É o som do Romano, ela vem É o som do Romano, ela vem Medecendo, medecendo, medecendo Ao som do Romano, ela vem É o neguinho MC Quest e geral vem embrazando Vai no passinho do Romano Vai no passinho do Romano Vai no passinho do Romano, que geral já tá dançando Vai no passinho do Romano Vai no passinho do Romano Vai no passinho do Romano Tá louco, ela é de paranga É o som do Romano Vai no passinho do Romano Vai no passinho do Romano Vai no passinho do Romano Vem no passinho do Romano Vem no passinho do Romano É o som do Romano Ela vem Em no passinho do Romano É o som do Romano Ela vem medecendo, medecendo, medecendo Ao som do romano Ela vem É o neguinho MC Quest e geral vem embrazando Vai no passinho do romano Vai no passinho do romano Vai no passinho do romano Que geral já tá dançando Vai no passinho do romano Tá loucão é de paranga Ao som do romano Vai no passinho 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 do romano Vem 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 no passinho do romano Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Vem no passinho do romano Vem no passinho do romano Vem no passinho do romano E essa principio é a minhas바is A minhas Obrigado.